Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba, entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba Ai, se re emocionou Boa noite Como te chamas? Gabriela Benítez Mucha emoção, Gabriela Sim Por que? Claro Tomaste teu tempo, é teu tempo Vida tranquila O que te puedo dizer Vamos, Gabriela, lo conseguiste Lo que te puedo dizer, querida, é que Primero, obvio, me pode esse tipo de canciones Vivo na frontera, ou seja Escucho a alguém cantar E devo confesar, não posso creer que sou uruguaya Sou de Chuí, Lucas Ah, agora sim cai a ficha Sou Gabriela, te acuerdas? Claro, mira No! Queremos saber, Gabriela Queremos saber Como todo o de este amor Con que já queríamos, eh Eu lhe disse chegar un disco meu a Lucas É o último que hice De autor Este E o admiro muito E a vocês também, obviamente Ai, que bom O que eu tenho chance No Claro, em español Pero canto em português E em inglês também Pero Vamos La pronunciación é incrível Increíble, fantástica A verdade é que me engañaste Tu voz Me engañou Por aí se nota Lo que son Aqui há tablas Aqui há escenarios O sea, isto não vem de hace pouco Hace muito tempo que cantás, não? Desde que tenho 10 anos E agora E agora me acordé De toda a La trayectoria De todo o caminho recorrido Ai, que lindo Lindo caminho para Ai, que lindo Para estar aqui con nosotros Gabriela Torticoli Me iba a dar Estuve toda la audición Así Mirándote Diciendo Y yo estaba Estábamos así Con Valeria Valeria estaba En una nube De ella así Danzando Y yo estaba con Torticoli Diciendo No la dejes ir No la dejes ir Porque hubo mucha gente Que canta en português Y Luca No se deu vuelta Lamentablemente Contra el equipo De Agustin É difícil Pero Leru Leru No, agora sí Aún así Eh Que pensaría Tu niña interior O sea Tu niña de 10 anos Que Que en algún momento Ya arrancou A soñar Con Con ser cantante Y Seguramente Haya muchos niños Y niñas hoy Así que Es un excelente Consejo Cualquier cosa Que salga de tu boca Les voy a decir Que No desistan De sus sueños Nada Que no hay edad Para realizarlos Que sigan soñando Y que sus padres Los apoyen Porque Es realmente La música Para mi Una conexión Espiritual Así que Nada Hermoso Que lindo Gracias Te quiero saludar Te voy a saludar Abrí el aguante El interior Vamos arriba Una alegría Tenerte Una alegría Vamos a compartir Cosas muy lindas Emociones muy lindas Juntos Vamos Estaba muy emocionada Gracias por venir Bienvenida Gracias Gracias Gracias